Ah, que escova na frente dos outros. Não sabe não. Sabe tão de bem a vida, não. Eu, hein? Ah, pra porra também. Não sei o que tá fazendo aqui. A Mahalia que lembrou que tem mãe ou tá faltando gás na tua casa? Mãe, Mahalia e Sonara hoje vieram almoçar com a gente. Programinha de família. Que legal. Muito ótimo pra elas que estão comendo de graça, né? Aliás, cadê meus potes? Que depois acabam no almoço, aí falaram vou levar um peijãozinho pra gente comer mais tarde. Cadê? Eu quero ver todos. Tinha por volta de sete a oito potes. Tá aqui, ó. Mas conta, conta, conta. Eu vou contar. Dois. Tá lavado. Três. Serenizado. Quatro. Cheirozinho. Cinco. O que adianta? Acho que o que adianta um pote sem tampa. Um pote sem tampa é igual o pênis do Moreira. Só serve pra ficar guardado. Me economiza aí desses detalhes aí. Me economiza vocês. Porque quando você vier, vem a você. Que é minha filha. Não tem que ficar sustentando minha filha e mais a... Mãe, para de me esquinharia, mulher. Que coisa feia, mãe. Coisa feia é, Brit. Me esquinharia eu tenho que fazer porque eu estou economizando... Não sou santinho, Brit. Eu só fui o melhor da toa. Olha aqui, ó. Eu estou economizando, querida. Você já viu o preço da carne? Eu discuti com a Jocelyn ali embaixo, que é a manicure, que ela me tirou um bife. Falei, me dá. Vou levar. Tá satisfeita? Devia colocar na boca a tampa. Ah, filha. Você é a filha que eu mais amo. Ai, que saudade da minha filhinha. Um cheirinho de peixe na mão. Cheiro é leite, moleque. Olha aqui, vai ser... Se higieniza, moleque. Gente, vamos parar de ser bacana na área da comida, porque a falta de respeito. É. Menina, vem aqui. Quê? Cacete. Olha aqui, chuta a painela aqui. Lindas, conta pra gente. Como é que está a vida lá, hein? No conjunto habitacional. Estão curtindo? Boa bafão. Chegou vizinho novo, quer proibir o baile funk. Está fazendo um abaixo assinado. Eu vou assinar. Você vai o quê, ô? Vou assinar. Se fosse aquela mulher da MPB, mulher pochete, aí te coisarra, né? Aí te... É. Se fosse mulher pochete, se fosse pago velcro, se fosse cigamei caminhoneiro, axé. Pô, as aranhas do rock. Assinava. Tá. Tá de brincadeira ficar mulher minha rebolando em baile funk e não vai, não? Ô, Marraia, mas ó, entenda também a situação, Marraia. Esse baile funk tá ajudando a sustentar nossa família. Ah, bem que eu soube que vocês estão vendendo os do chuveiro. Estamos vendendo os chuveiros com duas temperaturas. Nós temos o frio e temos o quente temperado, recheado. O que é quente recheado? Querida, é quente que vem com aquela gotinha de água fria, todo pobre tem. Todo pobre sai. Ai, que delícia. Então eu vou vir aqui tomar uma ducha. Não sei se vai ser possível porque mamãe só tá liberando uso pra homens. Ué, eu quase concordei com você, putinha, mas eu não tô só com os homens não, porque eventualmente eu pego mulheres. Ih, parou! Agora é essa. Pronto. Tá vendo? Querida, eu só peguei, querida. Quem? Tá bom? Feira a mão. Mentira, querida. O quê? Não pode gravar. Querida, Kassia Ellen. Mentira! Aficina, Kassia Ellen. Kassia Ellen. Vou falar uma estatística pra vocês que eu comprovei outro dia. Qual? São dez homens. Nove estão armados em baile funk. Sendo que um tá com arma de brinquedo pra assustar. Nossa, eu achei exatamente o homem que usa arma de brinquedo, Moreira. Que aquela arminha dele não serve pra nada, só pra assustar. Falar um negócio, esse baile funk está com os dias contados, tá? Galera lá... Tá me desafiando? Não sou eu não, brother. Você está me desafiando? Agora vai virar pra mim. Come macarrão. Tô comendo. Tô comendo. Não vai arriscar, não. É claro que não. Ela ganha dinheiro com pobre. Vamos agripe. Pô. Essa mulher ganha dinheiro com pobre fitness e vai comer macarrão aí não pode. Delícia, viu, cunha? Ah, ela não pode. Olha aí. Na classe. Que isso, cunha? Que que é isso? Você tá passando mal, menina? Não, Carol. Tá aqui passando mal. Tô aqui treinando meu quadradinho de quatro. Ah, claro. Ai, cunhada, tu podia me ensinar a dançar? Claro, cunha. Salto o som lá pra gente dançar. Eu moro. Vem embora, ó. Quadradinho. Tá louca, tá doida, tá doida, tá doida, tá doida. É bom não dar isso? Pô, que a sabenda é fácil, né? Esse mais, Brit? Isso é cunha. Eu acho que eu cheguei no meu limite. Nossa, pra fazer essa merda aí também é um corpo estranho desse, né, garota? Ai, nem era. Rainha da Passarela. Vamos por acaso, sabe dançar? Claro que eu sei, querida. Eu não sei se vocês te comentaram que eu fiz... Eu fiz parte da Galatas Popozuda, amor. Sério? Aham. É fã. Então, Santa, que eu vou te contar. Conta, conta, sagrinha. Dezembro de 86, eu era residente ali de Quintino Boca e Uva. E aí quando eu tava correndo, uma hora eu encontrei Valesca. Popozuda? Aham. E aí a gente se afinizou, tivemos uma relação. E nessa época, eu dava direto o disco de ouro. Moe! Querida, eu tô falando do disco de ouro do programa do Minical. Eu era aquela moça que entrar e falar, seu Gugu, é hora do disco. Ih, é que chama? É graça. Oi. Menina, vamos dançar. Eu tava limpando o chão agora. Ah, eu vi que você tava... Eu vi, eu tava loucona. Era o chão, né? Novidades boas. Quais? A Hilda, presidente da Associação de Moradores, vai lá dar um... O que ele confere pra gente do Bairro Funk? Que barato, né? Que barato. A nossa aula... Tá de pé? Aí depende de você, esse negócio de ficar de pé é mais pro homem. Eu não vou gerar nenhum tipo de problema na sua casa não, porque eu soube que você é comprometido. Não, na verdade, o que é comprometido é meu dinheiro, né? Com as contas, eu mesmo tô... Então o sábado tá de pé. Aí já te falei que depende se você vai... Então até sábado. Até sábado, cara. Meninas, até... Tchau. Valeu, valeu. Deixa eu dar um cão na minha mãe. Eu estou enamorada. É, eu tô vendo. Tu tá ridícula. Porque tu podia, pelo menos, tentar fazer que nem eu. Dar uma de difícil. Pra quê? Tanta coisa boa pra dar, vou dar de difícil? Tá pra porra? Brity, vamos pra casa. Você tá ensaiando. Com ela, não, tá? Acho que isso é um bom exemplo. Mãe, que bom exemplo. Ela tava ensaiando. Brity, tá? Vou ficar aqui dançando. É isso mesmo. Agora, se tu não tem mulher pra tomar conta de você, quer pegar? Pega, Luiz. É lá que eu tô no baile, toda linda e cheirosa. Reparem no corpinho, pensa na mina gostosa. Não sou besta nem nada e já sou giro. Oi? Sabia que boneca dançava, hein? É a boneca de voodoo. Irmão, como é que é, bró? Por que eu quero falar com o tio aqui? Que boneca, irmão? Tu quer ver a bonecona velha aqui? Com a cara cheia de veia? Ó, vou virar o exorcista aqui, virar o pescoço e vomitar na tua cara, ô palhaço. Alelu-mãe! O quê? Luiz, a mão tá cedo! Ó, vinte perna! Canário! Desce o balde de vodka aí, que acho que eu quero ficar muito rosa. Ó, vou falar uma coisa pra tu, hein? O preço do combo tá bem acessível. Acessível pra mim é do real, tá do real. Peraí que eu tô observando isso. Peraí que eu tô observando isso. Peraí. Pertura na conta do meu padrasto, tá? Pertura na conta do teu padrasto, irmão? Vai despencar a conta. Vai beber tudo isso? Prima! Você é fraca pra bebida, hein? Duas latinhas vai ficar loucona. Querendo que tu chama de fraqueza, eu chamo de economia. Grite, cunhado. Olha, todo mundo aqui da vizinhança diz que a voz de cair do canário é batizada, hein? Que isso, Sonara? Vai meter essa? Eu talvez sou batizada, Sonara. E a merda que deu, né? Vai saber? Nossa! Que história é essa, Porchat? Hein? De você fazer coisinha de concurso? De golzinho com o Pará? Marraia tá pirando que vai ser a nova Marta, amor. É, a Marta Táxi. Que é a única coisa que ela sabe fazer. Em primeiro lugar. Tudo bem? Oi! Em segundo lugar, não lhe devo satisfação e moro no Conjunto Habitacional agora. Obrigada. É? Moro no Conjunto Habitacional? Então coma a comida no Conjunto Habitacional. Como é que é, brother? Como é que é? Se participar de concursinho, você nem tua mulher vai comer aqui dentro. Acabou. Oi, mãe. Pô, você sabe muito bem que a Sonara não cozinha. Mas eu cozinho. Tá ligado? Ele tá ligado. Vai ficar de putariazinha na minha frente ou na raiazinha? Cadê? Não vai comer aqui, tá? E pode falando pra vaca da tua mulher que eu não quero ela na piscina. Porque ela tem uma bunda muito grande que tá me fazendo sombra. Meu Deus do céu, mãe. Como você se tornou uma mulher egoísta? Aprende a ser mais generosa, mulher. Eu fui generosa a minha vida inteira. E o que eu consegui? Filhos. E como estou agora igual a internet aqui de casa. Como? Banda larga. E aê? Cadê a minha Gabigol? A Gabigola tá aqui. Quer ver? Fala. 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 Minha mãe tá embaçando de eu participar do torneio. O quê? Uma raia única é a esperança da gente de ganhar. Uma raia é quase um... Alexandre Pato. E o prato? E o prato? Quem é que lava? Hein? É o quê? Torta na cara? Passa ou repassa? É? Ah, palhaço. Não quero. Não vai se... Vou repetir uma única vez pra ela, porque ela que é minha filha. Se participar deste campeonatozinho, não comerás e não beberás. Tá vendo? É uma pena, né? Porque o prêmio pra quem ganhar é 20 mil reais. Gente... 20 mil? É 20 mil. Falava de 20 mil? 20 mil. Você tá esperando o quê? Marraia? Eu não tô preparado pra ver um irmão fazer sucesso antes de mim, não, mãe. Por favor, não deixa ela participar deste torneio. É um evento de bandidos, mãe. Você não vai diminuir a tua irmã na minha frente só. Credo, por que você tá falando assim só porque eu não sei jogar bola, mãe? Tu não sabe jogar bola, tu não sabe cantar, tu não consegue trabalho, tu não pega ninguém. Por isso que Deus te jogou aqui nesse mundo. Pra quê? Pra táparar a nossa vida, mãe. Meu Deus! Eu não preciso fazer terapia depois. A Marraia é muito divertida. A Marraia me diverte. É a filha que eu mais amo que me diverte. Vamos treinar, Marraia? E aí, então eu vou fazer o seguinte. Se eu ganhar uma parte desse dinheiro aí, te dou pra tu fazer mercado, valeu? Olha aqui, filha. A mamãe queria até falar contigo. O negócio do banco. É. Que eu fui fazer um extrato. Foi anteontem mesmo que eu fiz um extrato. E aí a minha conta tava com dois reais e a Vanessa da Mata cantando. Cantando o quê? É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Eis que chega o grande dia, pessoal. É o nosso campeonato Winter Bandoleiros Feminino. Uhul! Então vamos começar! Pera lá, pera lá. Falta o Morro Campeão. O Morro do Adão. Ainda bem que tu chegou, velho. Mas esse ano tu não leva não, tá? Porque a gente tem a melhor jogadora. Pera aí que a gente tem uma jogadora boa pra caramba ali, hein, Pará. Que abundância, hein. Fica tranquila aí que essa bufofa já é tua. É minha? Posso pegar da bufofa? Pera aí, Marraia. Não tem o foco. Ô, Marraia, esquece isso, cara. Tá maluca? Lembra que eu tomo ali a sonar, hein. Por favor. Cavalo amarrado também tem sede, bro. Ai, as égua também. Nossa, tudo bom? Eu me senti agora a Luísa Sonza, minha Chewbacca, Luísa Sonza. Como? Modo turbo. Nem começa, Graça, tá? Isso aqui é o dono do outro morro. É o Adão. Tudo bom, Adão? Eu sou Eva? Não, eu sou Graça. Eu posso ver a serpente? Você quer cair de boca na minha maçã? Então, vamos começar, pessoal. A grande vencedora leva 20 mil pra casa. Ei! Vamos, time. É, time. Olha aqui o meu pique. A chave dele é chubaca feroz. Coloca-se. Nem precisa, porque o prêmio vai ser em dinheiro vivo. Ah, é. Ah, é. Vamos começar. 5 e 6 e 7 e 8. 5 e 6 e 7 e 8. 5 e 6 e 7 e 8. É magia. 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 O povo tá chocado com tanta magia. Magia. Tá bonito, tá bonito. Magia. Negativo, querido. As meninas más chegarão. Mas não, né? Terríveis. Que palhaçada é essa, Michael? Pará. Nós viemos para quebrar com todos os padrões. Queira você ou não. Vamos, meninas. Bicha, economiza. Mãe, não. Por favor. Neste momento, não. Não estraga meu momento, que a minha autoestima está lá no céu. É, daqui a pouco vai ser a mulher que vai morrer. Tá, 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 tá. Me dá um M. Me dá um A. Me dá um R. Me dá outro R. Me dá um A. Ninguém tá te dando nada. Que amor. Não estão gostando da minha coreografia? Olha a cara deles. É o nome de Deus, mas acho que você que não tá com visão dá licença. Marraia! Me dá uma raiá! Me dá uma raiá! Tira, Júlia! Oh, oh, oh! Peraí, peraí, peraí. Vamos começar, pessoal. Vamos começar o jogo. Vamos começar. Vamos começar o jogo. Êêêêê! Êêêê! Nananina, não. Ainda não é hora de começar. Estão marucos. Vai começar o campeonato sem a mascote do time? É! Gostosa! 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 Quem é essa? Oi. Oi, tudo bom? Aqui. Essa aqui é minha filha. Desculpa, seu Adão. Seu Adão. Essa é minha filha. Ela não é feia assim. Na verdade, é filtro do Instagram. Essa aqui é a Violeta, nossa mascote do time. Em homenagem ao animal típico aqui da nossa comunidade. O nosso querido, o roedor. Êêêê! Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Eu quero dar um depoimento aqui. Eu tô emocionada. Ah, Marraia. Que quando a gente recebeu a irmã em casa, bevezinha, a gente sentiu exatamente isso. Horror e dor. Ah, Marraia. Marraia, para isso, eu me emociono. Eu vou só tirar aqui o instantinho, porque tá muito... Não! Põe, põe. Põe, põe. Don't não se assustar. Vamos conversar, pessoal. Vamos lá. Me dá uma raiá! Me dá uma raiá! Marraia! Concentrou, concentrou. Todo mundo pronto? Valendo! Vai, Marraia! Vai, Marraia, vai, Marraia! Vai, Marraia! Aqui, ó. Vai, Marraia! Vai, Marraia! Vai sair, vai sair. Vai, Marraia! Vai, Marraima! Vai, Marraima! Vai, Marraima! Vai! Ah! 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 Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia que ia! Eu não queria! Ô, mãe! Tu não vai bater palma pra comemorar, não? Querido, eu estou batendo. É que eu bato na chubaca, que é acústico. Vamos agora para o mata-mata! Vem, Mata! Vem pro mata-mata! 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 Um lado pro outro! Valendo! Vai, Marraia! 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 Sai, sai, sai! Marraia! Boa! 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 Chupa! Ô, mãe! Agora não! Agora não! Agora tu quer me explicar? Tu não falou que bate palma com a chubaca? Tá batendo palma porque eu te quero. Porque agora ela tá batendo pernilongo. É muita emoção, pessoal! Se o Marraia fizer mais esse gol, nós levamos o título para casa! Vamo lá, vamo lá, deixar comigo, deixar comigo! Venha Marraia, tá com intrigo, Marraia? É a patela! É agora que ela vai ter. Peraí, 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 peraí! Descendeu aqui! Meu Deus, meu filho! Meu Deus, meu filho! Meu Deus, meu filho! Tá faltando mais um gol decisivo pra nossa vitória! Eu não vou conseguir chutar. É a patela, é a patela! É a patela da Marraia! Gente, sem desespero. Não seja por isso. Não seja por isso. Eu vou jogar. G-R-O, jogar. Mas você está maruca? Jogar pra gente falar, você está surda? Ninguém, ninguém vai me impedir de botar a bola pra dentro. Opa! Dona Graça vai entrar em campo para substituir Marraia! Agora a gente perde esse campeonato. É de nada, minha sogra é boa. Guarda tua onda, tá bom? Eu quero ver, eu quero ver! Time! Vamos lá! Time pro lado, time pro outro! Calento! Vai, vai, vai! Sai, porra! Sai, porra! Sai, porra! Sai, porra! Aça! Aça! Cheira na chubassa! Aça! Aça! Tomou na surra faça! Pera lá! Pera lá! Pera lá! Pera lá! O que é isso? Está errado! Não aceita! Não aceita? Eu caguei, não tenho medo de homem! Pode invadir! O que é isso? Passa, Marçal! Ai, pelo amor de Deus! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ele está roubando! Gente, recebou o dinheiro! Gente, ele pegou meu dinheiro! Ele pegou meu dinheiro! Pera aí! Pera aí!